Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. O vídeo de hoje é com dicas para conferir no Amazon Prime Video, separei quatro filmes que eu curto lá do catálogo. Tem um filme que eu estava querendo descobrir há muito tempo, porque eu tinha visto o trailer lá em 2011 e depois acabei esquecendo o nome dele e eu só lembrava de algumas imagens, mas eu não conseguia descobrir que filme que era. E por coincidência acabei esbarrando nele no Prime Video essa semana, então já coloquei ele na lista também. Tem terror brasileiro, tem suspense, tem found footage, mas antes da gente ir para a lista propriamente dita, já deixa um like nesse vídeo para que ele seja recomendado para outras pessoas e confere se você já é inscrito para não perder os próximos conteúdos. Então, bora para a lista. A primeira dica do vídeo de hoje é um terror brasileiro que eu gosto bastante, que é a Mata Negra. Eu descobri que ele tinha entrado no catálogo porque eu sigo o diretor no Instagram, o Rodrigo Aragão, e ele fez um post lá comentando que o filme tinha feito sua estreia na plataforma. O que é muito legal porque, por vezes, a gente quer indicar um filme de terror brasileiro, mas é difícil encontrar ele em algum lugar depois que ele sai de cartaz. Então, quando ele entra em alguma plataforma, facilita o acesso aos filmes. A história de a Mata Negra se passa em uma floresta do interior do Brasil. Uma garota vê sua vida e a de todos ao seu redor mudar terrivelmente quando encontra o livro perdido de Cipriano, cuja magia sombria, além de proporcionar poder e riqueza a quem o possui, é capaz de libertar uma terrível maldição sobre a Terra. Eu consegui assistir esse filme lá em 2018, quando ele estava em cartaz no cinema. Se você nunca viu um filme do Rodrigo Aragão, tá aqui uma ótima chance de começar a conhecer a filmografia dele por um dos melhores filmes que ele já fez. E além da direção, o Rodrigo Aragão também assina o roteiro, e aqui vale mencionar que o filme levou o prêmio de melhor roteiro no Fantasporto de 2019. Ninguém sabe quando vai morrer. Pode acreditar, eu sei. Indo pra segunda indicação, tem aquele filme que eu comentei no começo do vídeo, que eu tava querendo assistir há muito tempo, mas tinha perdido o nome e não sabia que filme que era, que é o misterioso assassinato de uma família. Eu lembrava de algumas imagens só, de um labirinto, de uma casa, e por fim acabei assistindo ele no Prime Video. É um found footage que é uma produção entre Espanha e México. Bora dar uma olhadinha aí na história dele. Em 4 de abril de 2010, a família Quintanilla foi encontrada morta em sua casa de campo. A polícia relatou a existência de 37 horas de evidências em vídeo. A gente tem aí uma família que faz uma viagem e os dois irmãos Christian e Julie pretendiam investigar uma lenda urbana local, mas por fim acabaram registrando todo o terror que aconteceu na viagem. Esse found footage dirigido pelo Fernando Barré da Luna consegue entregar momentos bem tensos. Tem vários momentos que não acontece nada, isso é uma característica aí de found footage, onde exige aí toda uma entrega pra você poder se envolver no que tá acontecendo. Tudo aquilo precisa passar uma veracidade pra você poder realmente ficar envolvido na história. Mas eu já digo aqui que esse found footage não vai mudar a sua opinião se você não curte esse subgênero. Esse filme é mais indicado pra quem já curte found footage mesmo, porque ele não traz nenhuma grande novidade. Tem até alguns personagens meio chatos ali, é difícil torcer por esses adolescentes. Mas quando o terror realmente começa, vira um inferno na Terra. Os últimos 30 minutos desse filme me deixaram muito tenso. E acho também que o fato de eu já querer assistir esse filme há muito tempo, e por fim acabar esbarrando nele aleatoriamente no catálogo do Prime Video, pode ter ajudado eu a curtir mais ele. Mas enfim, esse é mais indicado pra quem já curte found footage mesmo. Mas se você não curte found footage e quer experimentar um filme que talvez mude sua opinião, eu indico As Crônicas do Medo, que muita gente já deve conhecer pelo título original dele, que era VHS. Uma antologia de terror que reúne aí diversos diretores. Um grupo de criminosos é contratado pra encontrar uma fita em uma casa no meio do nada. Eles logo percebem que o trabalho não vai ser tão fácil assim quanto pensavam. Porque ao procurarem um certo vídeo em uma pilha de fitas VHS, eles se deparam com um número aparentemente interminável de vídeos assustadores. Cada um mais estranho que o outro. As Crônicas do Medo tem por volta ali de quase duas horas de duração. Mas como são várias histórias, se você não tiver curtindo muito uma, ela logo vai acabar, já vai começar outra. As histórias são bem diferentes entre si. Algumas são mais ágeis, outras são um pouco mais lentas. Essa diferença entre elas torna a produção bem interessante. No geral, eu gostei de todas as histórias. Então, se você não curte found footage, acho que vale dar uma chance aí, porque esse filme talvez possa te agradar. Por curiosidade, um dos diretores é o Tio West. Ele dirigiu aí uma das histórias dentro do filme. E ele também já dirigiu outros filmes de terror. Ele que também fez A Casa do Diabo e O Hotel da Morte. Filme que eu já indiquei aqui em outra lista para conferir no Amazon Prime Video. Tem a playlist aqui da plataforma no canal. Vou deixar aqui nos comentários também, para você conferir depois que você ver esse vídeo. E fechando a lista com as indicações de hoje, tem o longa Vigiados, do diretor Dave Franco. Na história, dois casais alugam uma casa pela internet para o que deveria ser um final de semana comemorativo. Logo, os quatro percebem que não estão sozinhos e tudo se transforma em algo muito mais sinistro. Está aí um filme que me pegou de surpresa no catálogo. Eu não estava esperando nada dele. E acabou me surpreendendo positivamente. É o longa de estreia do Dave Franco. Ele também assina o roteiro. E é um filme que tem boas reviravoltas. Ele consegue deixar a gente bem preso. E lá para o final, lá para os últimos 40 minutos, ele fica realmente bem tenso. O final deixa aquela pulga na orelha, sabe? De quando você for alugar uma casa. Quase a mesma sensação que eu fiquei, por exemplo, quando eu assisti temos vagas com hotéis pequenos aí em estrada. Mas e aí? Já assistiu todos esses filmes? Compartilha aqui nos comentários quais suas impressões sobre eles. E não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like para fortalecer e fazer com que o canal cresça cada vez mais. Bons filmes e até o próximo vídeo.